Salve, rapaz! Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Entre ciclone e bomba, nuvem de gafanhoto, o bagulho tá louco. Vai um dia que nós vamos acordar, vai ter uma invasão de alienígenas. O bagulho vai falar, ó, tomamos, já era. Porque eu nunca vi tanta gente falando agora que vai ter que estudar a natureza, estudar o ciclone, estudar... O bagulho tá louco. É uma pena, né, que as pessoas pagam com a vida, muitas vezes, depois desses desastres aí. Mas o bagulho, ontem, deu medo, hein? Deu não? Diz aí nos comentários aí se você teve medo ontem. Mas nós viemos, pelo menos aqui, fez uma ventalhada dos infernos. Mas nós viemos falar que hoje eu pensei em abordar o assunto das novelas, rapaz. Se os carros malditos aí, barulhentos, deixarem. Por isso que esses carros, por isso que tá ferrando tudo o planeta, é por causa da gasolina, né? E os livros também, tudo que faz as árvores morrerem, né? Não tem jeito também. Mas, antes que eu fique mais com a mente girando em fluxo, eu vim falar das novelas aí. E faz tempo que eu, nas palestras, eu sempre falo das novelas. Por quê? Porque eu fiz aulas com a Maria Adelaide Amaral, pra quem não sabe, grande escritora de novelas, de seriados também. Como que foi isso? Fiz uma palestra, certo? E aí, da palestra, eu comentei que eu tinha interesse em aprender a estrutura da novela. Claro, pra estudar os inimigos. E aí, ela me ensinou o escaleta. Ela é o ajudante dela. Eu também tive várias aulas com eles. E depois, é claro, um pouco antes eu tava escrevendo seriados, e depois me ajudou mais nos seriados ainda. Por quê? A novela brasileira, ela tem várias coisas horríveis, ruins, influenciadoras negativas, certo? E isso, às vezes, a pessoa não percebe, mano. Às vezes, a pessoa assiste novela e ela não percebe que ela tá sendo influenciada. Mas a escaleta, o método de escrever a novela, ele já propicia isso. Porque a escaleta é um grande resumo. É como se fosse o esqueleto do roteiro. Antes de você escrever o roteiro, falar a fala de cada um, onde tal personagem olha, o que ele quer expressar, antes disso, você faz a escaleta. E aí, na escaleta, você põe os resumos da ação, os resumos dos beats, os movimentos que vai ter aquele roteiro. Então, por que muita gente é pego na novela? Porque qualquer trecho que você vê, né? A novela é praticamente aí um rádio filmado, né? É um rádio filmado. Qualquer trecho que você vê, ele tá te incitando a assistir, tá ligado? Então, você não vê um trecho passivo e pensa. Fala, nossa, o cara vai entrar ali, será que vai ter alguma coisa? Não. Nesse momento, ele abriu o armário e vai ter alguma coisa lá dentro ou não? Né? Então, ele narra pra você, ele facilita a sua relação com aquele audiovisual, tá ligado? Como se, na verdade, o telespectador fosse burro, assim. Eu sempre falo isso porque você vê a apresentação das novelas, né? A novela tá um mês no ar, e aí, desse um mês que tá no ar, o cara fala assim, Jennifer é apaixonada por Mário Sérgio, mas Mário Sérgio é casada com Ana Luísa, né? Vamos dar um exemplo. E aí, seis meses depois, o bagulho tá no ar pra terminar, será que Mário Sérgio, casado com Ana Luísa, vai querer Jennifer? Você fala, mano, não acredito que o cara vai ficar repetindo essa porra durante seis meses, mano. Mas fica, tá ligado, Rafa? É uma linguagem que, como eles acham que é pro povão, então eles fazem, sei lá, o mais didático possível, tá ligado? Se tem no Brasil também aquela coisa terrível de falar que novela é o que nós temos de mais qualidade, que é importada pra tantos países, que é não sei o quê, não sei o quê, tá ligado? Mas, na verdade, isso se deve à filmagem da novela, à parte de enquadrar, né? A novela tem uma coisa de você enquadrar que o rosto, que é sempre o rosto do ator, sempre a parte confortável da fala, pra não deixar você pensar muito. E também a questão do sofá. Grandes novelas com grandes audiências, ela tem a questão do sofá atrás, que é pra você se identificar que você tá no sofá da sua casa, e a novela tá te transmitindo algo familiar, tá ligado? Mas o mais louco é que a novela, ela estimula muitas coisas fodas, né, mano? Ela estimula as tretas de família, estimula a fofoca, tá ligado? Ela tem uma fala, muito mais um diálogo ali, mais importante do que a atitude dos personagens, entendeu? Então você vai perceber que é sempre o personagem tá falando, sempre falando, você não tem tempo pra pensar e nem pra ver a atitude dele, tá ligado? E também tem uma coisa que passa pras quebradas, passa pra classe média, mas a classe média também vai no teatro, vai em cinema, a periferia também vai um pouco no teatro e cinema, mas é muito menos, né? Não quero aqui estigmatizar que nós não vamos em teatro e cinema, muita gente vai, aí tem muitas histórias bonitas de pessoas que frequentam teatro, né, através de seus pais, das suas mães, que estimularam seus avós. Eu sempre lembro a história da Raquel Trindade, falando que o Solano levava ela nos teatros, né, pegava um ônibus ali, numa correria, todo mundo duro e levava ela pro teatro, né? Então é muito louco essa história. Se você não conhece o Solano Trindade, vá pesquisar Raquel Trindade, porque são as nossas histórias aí verdadeiras, né? Mas voltando ao tema do vídeo, quem não tem a opção de estar frequentando outras, de ver outros filmes legais, de ver outras séries legais, né, ou teatro, principalmente, acaba ficando refém dessa programação da televisão, que é a maioria do povo, né, Rafa? A maioria, hoje em dia, tem a Netflix, o cara tem as opções, tem a Amazon Prime, o cara tem outras opções, tá ligado? Mas a novela, ela passa muito uma falta de respeito ao individual. Então você acaba reproduzindo muitas vezes, as senhoras, os senhores também, o pessoal mais de idade também, e o pessoal mais novo também, acaba reproduzindo essa falta de individualidade dentro dos lugares. Então você acha que a vida dos outros é algo que você pode opinar, porque você também está assistindo novela anos. E repito, não é uma influência de um dia, de um mês. São anos, mano, você vendo novela, anos e anos e anos acompanhando as tramas. E aí você começa a achar que a vida dos outros também é algo que você pode desfiar e palpitar. Eu sempre, quando eu estou com meus amigos, eu falo, pô, como é difícil dar um conselho positivo, tá ligado? Quando o cara fala, pô, mano, minha mulher está fazendo isso e isso, não sei o que que eu faço, aí é difícil você falar, meu, entenda ela também, ela está sobrecarregada, ela não está bem, você também está perguntando se ela está precisando de algo, você está dando uma força em casa. Não, é sempre que, mano, mulher é assim mesmo, tudo mulher é igual, o cara é a mesma coisa, quando o cara está com problema, vão pedir um palpite, mano, o homem é tudo igual, o homem é isso aí, é folgado e tal. Então tem essas questões aí que a gente, qual é a grande sala educadora, né, que a gente tem? É uma sala dentro de casa, o nosso quarto, e aí está aberto aquele portal para aquela educação, tá ligado? que nossos filhos passam, nossos netos passam, nossos avós passam, que é a novela brasileira. Eu lembro quando eu fui para o Rio Grande do Sul, eu estava lá na colônia de pescadores, e aí, doido para entrar num barco, naqueles barcos de pescadores e tal, eu falei, puta, mano, meu sonho é entrar num barquinho descolorido, aqui a gente dá uma volta, mas nunca dá tempo nas palestras. Eu viajei o Brasil todo, várias vezes, e não dá tempo de fazer nada. E aí, quando eu olhei os barcos, todos eles tinham o nome de personagens das novelas, ou o nome das próprias novelas. E aí você vê a influência, né? Nós temos bairros com nome de vilas fictícias de novela, né? Se você também não estudou, estude um pouquinho muito além do Cidadão Kane, né? Não, muito além do Cidadão Kane? É isso? Depois vocês põem nos comentários. Quando eu vou falando assim, eu não lembro o nome muitas vezes. mas não é muito além do Cidadão Kane, não. Na verdade, estude aí como foi construída a novela da Globo. O Davi, que é um cara muito competente que ele diz o vídeo, ele vai pôr aí o nome do... Vai aparecer aí, ó, a tarja do documentário que fala da construção da Rede Globo. E aí, como eles usaram a obra, um espaço que era para se construir residências para poder fazer, ou seja, a construção das novelas. Ou seja, pessoas reais deixaram de morar no lugar para poder você ver a ficção feita naquele lugar. Tá ligado? Então o Davi vai pôr aí que o bicho é competente pra caralho. É minha... Ele virou meu Google, porque o tiozinho aqui tem hora que a mente dá umas falhadas, tá ligado? Então, essa falta de respeito à individualidade, a intromissão no relacionamento dos outros. Mano, como que é fácil você destruir um casamento com a sua opinião ali influenciando um amigo, uma amiga, né? E como é difícil você dar uma opinião para reconstruir, para poder aproximar o casal. Então tudo isso vem de uma narrativa construída via escaleta, via roteiro também, que é feito para as famílias se destruírem. O que a novela vende nos intervalos? Produtos, mano. Carro, shampoo, maquiagem, decoração, tudo isso se vende menos quando a pessoa é casada. Qual o objetivo de você ter um Porsche, você casado para levar sua esposa para a praia, para levar para comprar maquiagem? O cara separa, a primeira coisa é que ele compra um Porsche, se ele puder, né? Compra um carro louco, mete umas rodas, a mulher vai pintar o cabelo, vai comprar joia, vão sair para a balada, vão consumir bebidas. O consumo é feito na infelicidade. Quanto mais infeliz você está, mais você vai consumir, tá ligado? Ninguém consome de pura felicidade. Ah, hoje eu estou feliz, eu vou sair para comprar alguma coisa. não, é sempre quando te falta algo, quando tem um buraco. Claro que também tem um consumo ali, né, consciente que você faz, você quer comprar um quadrinho, quer comprar um livro, você quer comprar uma roupa, que seja, o que você quiser, mas que seja consciente, né? Agora, a maioria do consumo, ele é baseado na infelicidade, mano. Quando você tem um buraco, você não sabe como preenchê-lo, e aí você vai preencher através do consumo. Esse consumo, ele vem através da desavença, da desunião, da desestruturação das famílias, muitas vezes, que são abordadas nessa novela, e são estimuladas nessas novelas. Só se vende na adversidade. Esse é um tipo de ficção que só se vende na adversidade do povo. Beleza, Rapa? Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, a gente pode voltar a falar mais disso. Técnicas de roteiro, os beat sheets, os mini momentos que são construídos para poder causar confusão na série, para causar as grandes elevações da trama, diminuição da trama. Tudo isso para te causar emoção, para você poder impactar nas vendas, impactar na sua infelicidade no mercado. O barato é louco, Rapa. O barato é louco. Tá bom? Deixe seu comentário aí se você gostou. Deixe palpites aí também de filmes. Eu ia dar algumas dicas aqui de seriados e filmes, mas, mano, vocês sabem que vocês são bem ecléticos também, e eu fico meio assim, falando, puta, vou dar uma dica aqui, outra ali, eu estou assistindo vários seriados legais, mas se vocês quiserem a gente volta com esse tema aí só dando as dicas aí de repente de uns cineastas e uns seriados bacanas aí nacional e internacional, tá bom? Deixe seu like aí, compartilhe o vídeo se você curtiu, Saravá é nóis da caminhada e se cuidem. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho